É isso aí, mais uma vez estamos aqui gravando, agora a gente vai fazer o preparo desse adubo que a gente vai jogar lá no pé do figo, tal que é forte frutas, sempre eu ponho um pouco de calcário no pé então para jogar num pé de fruta, normalmente a gente põe umas 3 colheres assim de forte fruta já é o suficiente, aí daqui a gente vai jogar esse forte frutas dentro da pet tá aí, forte fruta já está aqui dentro, vamos encher de água agora essa pet para misturar ele bem, está misturado já, uma garrafa de pet já do forte frutas vamos levar agora o calcário e descer lá para a gente aplicar isso aí no pé do figo, vamos lá bem, o figo que a gente vai aplicar é isso daqui, tá ok, está precisando mesmo de adubo agora a gente vai dar uma limpada no pé dele, tirar essas folhas que eu sempre jogo aí que vai se decompondo aí no pé dele e a gente vai começar a jogar o adubo bem, para jogar o adubo é muito fácil, tá, primeiro calcário calcário no pé, ó calcário, bastante calcário, calcário não mata não, viu gente calcário, bastante pé, bastante calcário aí no pé e agora o adubo que a gente preparou lá, que é o forte fruta, joga bastante aí, ó pode jogar, à vontade até a última gota é isso aí, depois que a gente faz isso, a gente faz um outro procedimento é jogar água em cima para descer esse calcário e ajudar também a descer o adubo tá ok, depois a gente vai fazer um outro vídeo para frente aí para ver o resultado, tá aí, adubo no pé do figo, valeu é isso aí é isso aí é isso aí